Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Bom, meus amigos, a Binance vai lançar aí o seu 21º projeto Binance Launchpad, que é o Beta Finance, cuja sigla vai ser BETA. Então, o formato inicial de distribuição desses tokens, Beta Finance, é o formato Launchpad, que é o que eu vou te explicar agora. E lembrando que, caso você ainda não tenha conta na Binance, utilizando o meu link para se cadastrar, que é o primeiro que estará na descrição, você terá um total de 15% de cashback nas taxas de trade spot. Mas vamos lá. Primeiro, para ver esse Launchpad, vamos no menu em forma de quadrados, na parte superior esquerda, em seguida em Launchpad. E como vai funcionar esse lançamento? A Binance realizou o registro do saldo em BNB dos seus usuários durante 8 dias, ou seja, do dia 29 do 9 até 7 do 10, e com isso ela vai fazer uma média do seu saldo. E a ideia disso é que, justamente, esse valor é o que você possa comprometer em BNB para obter esse token que vai ser lançado. E o período de inscrição é das 3 da manhã do dia 8 do 10 até 7 da manhã do mesmo dia. E nesse período de 4 horas é que será disponibilizado também o contrato de compra do token, e o BNB será bloqueado, e você não vai poder resgatá-lo ou acessar qualquer outra função, como transferência, saque, isso até a distribuição final do token. Então o período de cálculo será das 7 horas da manhã às 8 horas do dia 8. E a alocação final do token será calculada e o BNB correspondente será deduzido do valor que já se encontra bloqueado. Após a dedução, os seus tokens beta e BNB serão transferidos para sua carteira spot. São 1 bilhão de tokens beta no total que estarão em circulação, sendo que 16% será o suprimento inicial. O preço do token para venda pública será de 6 centos de dólar. Serão oferecidos um total de 50 milhões de tokens. Bom pessoal, e além do link de cadastro na Binance, na descrição você encontrará outros links úteis referentes a esse lançamento, inclusive com informações um pouco mais detalhadas. E então, se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, ative o sino das notificações, deixe um like e coloque aí nos comentários. Você acha que esse token tem uma projeção forte de valorização? Bom, muito obrigado por ter assistido e até mais!